A coligação também faz parte da nossa pauta, tenho conversado isso com o governador Reinaldo e nós vamos procurar caminhar juntos. Por quê? Porque nós estamos trabalhando juntos no governo. Todas as obras que o Estado tem nos municípios, que tem o carimbo do Estado, nós estamos juntos. Então, se nós estamos trabalhando juntos, principalmente a infraestrutura, que não tem um município nesse Estado que não tem a marca do governo do Estado fazendo uma obra lá. Por que nós vamos fazer essa disrupção? Muito pelo contrário. Esse objetivo é trabalhar nos municípios, nós, com o nome nosso filiado com a gente ou filiado com o partido governador, nós vamos continuar fazendo o trabalho. Você pode tanto apoiar o PSDB em algumas regiões, como o PSDB apoiar o dele. Nós vamos evitar ao máximo ter esse confronto. Ah, vocês vão evitar isso? Nós vamos evitar ao máximo ter esse confronto, porque se nós estamos fazendo um trabalho juntos, nós... Inclusive o Campo Grande? O Campo Grande, nós não conversamos sobre o Campo Grande. Nos parece que o Campo Grande é a grande escola. Exatamente, por isso que eu perguntei o Campo Grande. Porque o Campo Grande, o partido já definiu que vai ter candidato. E eu não ouvi deles se eles vão ter candidato ou não. Vocês não conversaram com o governador sobre o Campo Grande, né? O Campo Grande, por enquanto, cada um está tocando a sua vida. E Dourado, você já conversou com o governador? O Campo Grande, com o governador, por quê? Porque...